Sopra leve o vento, o leste encrespa o mar E eu ainda te espero chegar Vem a noite, cai seu manto escuro devagar E eu ainda te espero chegar Não telefone, não mande carta, não mande alguém me avisar Não vá pra longe, não me desaponte, o amor não sabe esperar Ficar só é a própria escravidão Ver você é ver na escuridão E quando o sol sair, pode te trazer pra mim Abra a porta, enfeito a casa, deixa a luz entrar E eu ainda te espero chegar Escrevo versos, rosas e incenso para perfumar E eu ainda te espero chegar Não telefone, não mande carta, não mande alguém me avisar Não vá pra longe, não me desaponte, o amor não sabe esperar Estar só é a própria escravidão E ver você é ver na escuridão E quando o sol sair, tudo vai brilhar pra mim Estar só é a própria escravidão E ver você é ver na escuridão E quando o sol sair, pode te trazer pra mim E quando o sol sair, pode te trazer pra mim E quando o sol sair, pode te trazer pra mim